Irmãos, papai e senhor, até estava conversando ali com o Adão, e toda vez que a gente vai falar da palavra do senhor as vezes a gente fica nervoso, porque uma coisa é falar em público lá fora, e outra é falar na casa do senhor mas quem nos traz até aqui, quem nos dá graça é Deus, e nós vamos fazer uma meditação nós vamos ler juntos, em Mateus 6, no capítulo 33, nós vamos ler somente esse versículo e vamos meditar nessa noite nesse versículo mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas nessa passagem aqui, Jesus está falando sobre a questão da ansiedade com que muitas das vezes a gente se depara no nosso dia a dia e nos versículos anteriores que eu não li, está falando assim, para a gente não andar inquieto dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir aí depois chega no versículo 33, ele fala assim mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo isso vos será acrescentado nessa noite, nós estamos finalizando o dia de hoje e estar aqui na casa do senhor, irmãos, é uma bênção porque é um privilégio para poucos até mesmo por conta do horário não é qualquer pessoa que consegue estar aqui então se o senhor trouxe você até aqui e permitiu que você viesse aqui nesta noite é porque ele tem uma palavra especial para você não porque é eu que estou aqui, misericórdia mas é porque o senhor Jesus, ele jamais traz a gente na casa dele e nos leva para casa, né, sem nada e aqui eu quero falar com vocês sobre a questão da prioridade e eu quero fazer uma pergunta, né, o que é prioridade para você nesta noite? primeiro, o que significa prioridade? prioridade, né, prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar na nossa vida é aquilo que é mais importante a prioridade, ela tem uma ordem de importância em relação ao tempo em relação à própria ordem e até a dignidade então quando eu falo assim nossa, a minha prioridade, Andréia, é Deus se Ele não é a sua prioridade, Ele deveria ser não é? porque Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida a prioridade, o que que vem em primeiro lugar na nossa vida? como que a gente vai saber disso? eu não sei o que que é prioridade para mim e uma forma facinha de você saber o que que é prioridade para você é você ver a forma como você gasta o seu tempo às vezes a gente acha que a prioridade nossa é algo e às vezes a gente até fala no começo de ano, geralmente, algumas pessoas fazem algumas listas e colocam assim, prioridades o que que eu vou melhorar esse ano? o que que é prioridade para mim em 2017? e às vezes colocam lá Deus, família, casamento, estudo, trabalho, amizade, casa e vai elencando assim as prioridades e aí, aí depois a gente pensa assim mas se a minha prioridade é Deus o que que eu tenho feito então para que essa minha prioridade realmente esteja sendo uma prioridade na minha vida? Deus, meus irmãos Ele quer, Ele deseja com cada um de nós um relacionamento assim, de verdade porque às vezes a gente pensa em Deus como algo que está tão longe da gente mas Deus, Ele quer relacionamento e para a gente ter um relacionamento com alguém a primeira coisa que a gente precisa ter é tempo não tem como eu falar assim olha, eu tenho um relacionamento muito legal com tal pessoa mas eu nem vejo essa pessoa, sabe? a gente se vê uma vez por mês uma vez por ano relacionamento requer tempo e quando a gente coloca assim Deus como prioridade na nossa vida significa que a gente precisa apresentar-se diante de Deus com tempo a gente precisa colocar tempo nesse nosso relacionamento com Deus mas como é que a gente vai colocar como que a gente vai colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida sendo que a nossa vida é tão corrida ora, se Deus é uma prioridade então você consegue encaixar Deus aí em algum momento do seu dia quando a gente está com uma vontade fisiológica por exemplo, uma sede quando a gente está com vontade de ir ao banheiro a gente não faz tudo para que a gente rapidinho resolva isso da mesma forma também deveríamos ser para com Deus Deus, Ele tem que ser a nossa prioridade buscar primeiro o reino de Deus e vocês vão começar a observar como vocês já devem fazer isso estou aqui só para reforçar que quando a gente coloca realmente Deus assim em primeiro lugar na nossa vida todas as outras coisas elas vão assim automaticamente se encaixando elas vão entrando nos seus devidos lugares e nada nesse mundo tem graça se Deus não estiver presente você pode adquirir tudo o que você desejar tudo o que você almejar você pode fazer a carreira que você quiser você pode estudar você pode comprar todas as roupas e sapatos e perfumes e viagens mas se Deus não estiver presente com você nada disso adianta hoje ainda tive a oportunidade de ouvir de uma pessoa que falava assim para mim olha Deus para mim é tão importante que eu resolvi crescer na minha vida mas eu resolvi crescer junto com Deus eu quis trazer Deus para mim e realmente é uma pessoa bem sucedida mas a gente percebe que ela foi crescendo nas áreas da sua vida mas Deus estava junto né? parece quando a gente fala assim parece que sou a que está tão distante não são as palavras mas as atitudes que revelam as nossas prioridades a nossa atitude diante da nossa situação do dia a dia que vai revelar qual que é a nossa prioridade se você coloca que você tem que a sua prioridade por exemplo é a sua família mas se você não tem tempo para a sua família então significa que a família não é prioridade e aí gente é uma questão assim que tem preocupado muito a mim intimamente é a forma como nós temos gastado o nosso tempo que ele é tão pequenininho eu acho assim que o dia passa tão depressa 24 horas voa e a gente nem vê quando a gente vê já é assim na hora de dormir e como que a gente tem gastado esse nosso tempo? eu deixo como sugestão nessa noite para vocês pode até fazer uma lista assim quais são as suas prioridades coloca 5 prioridades e do lado você coloca as 5 coisas que você tem mais gastado o seu tempo e aí você vai fazer um paralelo será que bom se a minha prioridade é Deus então eu não posso gastar esse tanto de tempo que eu estou gastando nas redes sociais por exemplo se é Deus a minha prioridade eu não posso gastar assim meia hora uma hora nas redes sociais e deixar por isso mesmo porque assim eu tinha pensado nisso porque às vezes é tão difícil a gente ficar uma hora de joelho né eu vejo aqui na oração das 10 a gente às vezes não consegue eu não consigo eu cheguei eu que ia ficar 45 minutos ali ajoelhada mas eu não consegui por quê? porque por mais que a gente quer vem a canseira física e aí depois a gente para senta um pouco ajoelha um pouco e se a gente vai para uma vigília a gente tem essa dificuldade e vocês não sei se estão comigo mas quando a gente está nas redes sociais por exemplo a gente fica meia hora uma hora a gente não vê não é verdade? a gente entra assim para ver um recado que o grupo da oração das 10 colocou lá no whatsapp que é importante e aí ali a gente fica olha fica, fica, fica e quando a gente viu assim já passou meia hora 40 minutos e por que que na presença do Senhor às vezes a gente tem essa resistência sabe por quê meus irmãos? porque é espiritual e a Bíblia fala assim lá em Efésios que a nossa luta ela é totalmente espiritual a nossa luta ela é diária e nós estamos vivendo tempos difíceis nós estamos vivendo assim tempos bem trabalhosos e que se nós não tomarmos cuidado a gente vai deixando as coisas de Deus assim meio que de lado e eu queria também falar ainda que fazer aqui empreender tempo pra Deus não é a mesma coisa que você empreender tempo fazendo a obra de Deus parece que é a mesma coisa mas não é que às vezes a pessoa fala assim não eu não tenho tido tempo assim de orar de meditar de fazer um devocional com Deus de ter um relacionamento bem sério com Deus mas eu também faço a obra do Senhor eu vou na igreja todos os dias eu vou na oração das 10 todos os dias eu entrego os colhetos eu participo de todos os cultos e eu estou fazendo a obra às vezes você está fazendo o fato de estar fazendo a obra nem não significa necessariamente que você está tendo um relacionamento íntimo pessoal com Deus entenderam a diferença? que às vezes a pessoa ela faz a obra mas o fazer não é o mesmo que o ser é bem diferente você fazer você fazer algo pra Deus e você ter um relacionamento com Deus obviamente que pra você fazer algo pra Deus você precisa ter um relacionamento com Deus porque aí já fica bem difícil alguém falar assim eu faço a obra do Senhor mas eu não tenho relacionamento com Deus parece que eu estou falando meio confuso mas o Espírito Santo fala com vocês nesta noite que nós devemos buscar em primeiro lugar as coisas de Deus nós devemos realmente colocar Deus assim no mais importante na nossa vida como centro como o mais importante em tudo que a gente vai fazer não como o pessoal do mundo faz que às vezes a gente conversa com alguém do mundo e ele fala não eu tenho Deus não se Deus quiser vai dar certo ai não eu já coloquei Deus na frente vai com Deus não é somente em palavras conforme eu falei mas nas nossas atitudes e comece a policiar essa questão do tempo quanto tempo que eu gasto meditando lendo orando quanto tempo que eu gasto fazendo outras atividades eu deixo só um exemplo das redes sociais mas pode ser atividade física pode ser televisão pode ser conversa pode ser ele coisas pode ser limpando casa pode ser sei lá quanto tempo que eu gasto fazendo essas atividades que eu poderia envolver com Deus porque nós só vamos ter relacionamento com Deus se nós empreendermos tempo tá eu quero fazer uma oração com os irmãos pra gente concluir essa palavra e que o Senhor Jesus nos ajude a colocar o Senhor mesmo em primeiro lugar na nossa vida porque se nós não fizermos isso nós não vamos vencer as lutas de águas talvez assim até eu queria uma palavra assim mais gostosa uma palavra assim mais mais sabe de mas eu vejo assim essa palavra como uma exortação pra nós né vamos orar vamos lá Senhor Jesus nesta noite eu te agradeço por essa oportunidade eu te agradeço meu Deus porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui na tua casa nesta noite todos nós sabemos meu Deus das nossas lutas todos nós Senhor Jesus temos problemas todos nós temos nossos medos nossas angústias Senhor Jesus mas o Senhor Jesus nos trouxe aqui nesta noite porque o Senhor tem algo especial pra nós Senhor a tua palavra diz pra nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar colocarmos as coisas de Deus como mais importantes na nossa vida que o Senhor Jesus nos ajude Senhor Jesus que o Senhor Jesus nos dê Senhor estratégias pra vencer Senhor Jesus as astutas ciladas do inimigo que muitas das vezes vem pra nos distrair Senhor Jesus que o Senhor possa meu Deus nos dar a direção necessária Senhor Jesus que o Senhor esteja Senhor como o mais importante da nossa vida muito mais importante que a família muito mais importante que o trabalho muito mais importante que o ministério muito mais importante que tudo é o Senhor como centro das nossas vontades Senhor assim eu te peço Senhor assim eu te agradeço nesta noite amém irmãos é essa que é a palavra que o Senhor colocou no meu coração né buscar a Deus mesmo em primeiro lugar e que a gente possa assim ser crente assim bem de verdade né é difícil né irmãos ou é só eu que sinto essa dificuldade é difícil sim né é bem difícil mas é a gente está aprendendo na revistinha né que fala assim que é fruto do Espírito existem coisas que a gente não precisa forçar se a gente estiver com Deus vai sair naturalmente né então vamos nos colocar mais na presença do Senhor amém eu agradeço a oportunidade de ter que ir amém amém